Fala meu povo, estamos de volta com o programa que é porrada de audiência e olha só, tem uma novidade pra você que está em casa. Chegou uma nova empresa de empréstimos em Manaus, a Goldcred, as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Meu povo, você pega R$ 500 e paga só R$ 550 no cartão de crédito. É isso mesmo, eu não estou mentindo, você pega R$ 500 e paga só R$ 550 no cartão de crédito. São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes, então não perca tempo, faça já o seu e venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro da capital ou ligue 98211 8709. E você que mora no interior, Luiz, eu não tenho condições de ir em Manaus fazer esse empréstimo, o que é que eu faço, Luiz? Você vai fazer pelo WhatsApp, isso mesmo, pelo WhatsApp no número 993 50 5931. Se quiser mais informações, é só ligar para o nosso site no 0800 006 0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e tem seu dinheiro na hora, na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. Se ligou no recado, se ligou no recado, se ligou no recado, se ligou no recado, se ligou no recado. Olha só, minha gente, é isso aí, para você que quer fazer empréstimo, Goldcred é o caminho. Estamos de volta aqui e olha só, minha gente, a Polícia Civil solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um homem que até o momento não foi identificado pela polícia. Ele está sendo procurado por abordar um idoso de 76 anos e levar 500 reais da vítima. Quem conta essa história aí é a Meisha Pia, mamãe de multidões. A Polícia Civil, por meio da delegada titular da Delegacia do Idoso, pede ajuda da população para divulgar a imagem de um homem que está sendo procurado pela polícia por abordar um idoso de 76 anos e levar 500 reais da vítima no último dia 10 de maio dentro de uma rede de supermercado na avenida Djalma Batista, no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. Segundo a esposa da vítima, no dia do crime, esse homem teria seguido o idoso que estava fazendo compras dentro deste supermercado. Ele então abordou o idoso e disse todas as informações sobre a vida dele. Ele disse que sabia a rotina do idoso, que sabia onde o filho dele trabalhava e que sabia também onde o idoso morava e que ele estaria precisando de uma quantia no valor de 500 reais e que ele depois devolveria esse dinheiro na casa do idoso de 76 anos. A vítima, com medo, deu os 500 reais para esse homem que está sendo procurado pela polícia e até então ele simplesmente desapareceu. Quem tiver qualquer tipo de informação sobre esse homem, é só ligar para o telefone 3214-5800 ou procurar a delegacia especializada em crimes contra o idoso que fica situada na rua 23, no bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus. A sua identidade será mantida em sigilo. Eu volto com você aí no estúdio. Então, minha gente, a gente espera aí a sua ajuda. Você que tem qualquer informação sobre esse camarada, traz para mim aqui na tela que eu vou pedir para o Davis meter um zoom aí nesse camarada para que ele possa ser visto por todos que assistem o programa na mira para tentar aí descobrir e saber algum paradeiro desse camarada. Levou 500 reais de um idoso, gente. Olha só, a gente sabe que tem uma dificuldade aí, mas se você já ouviu falar, sabe onde ele mora, sabe quem é, por favor, entre em contato com a polícia ou até mesmo aqui no público da mira, que pode mandar para a gente aqui o programa mira que a gente repassa a delegacia. Então, você que conhece esse camarada, que já sabe mais ou menos quem seja, por favor, entre em contato. O camarada chegou, abordou, falou toda a vida do idoso e o ameaçou, né? Porque não adianta dizer que pegava o dinheiro e depois devolveria. Não devolve, não. Camarada que tem sangue desse, de barata, não faz isso, entendeu? Então, a gente pede aí a cooperação de você que está aí do outro lado para ajudar a identificar este criminoso, né? Não, imagina, gente. O cara se aproveitou que é um idoso, se aproveitou sabendo que tinha mais força do que camarada, tanto força psicológica, até mesmo física, para tentar aí não somente subornar, mas ameaçar de vida este idoso de 76 anos, que estava ali fazendo compras para casa, não sabia que estava sendo ali perseguido e, infelizmente, foi vítima desse golpe. Ok? Vamos lá para a próxima informação. Um homem é preso por manter sob ameaça e agressão em agente a própria mãe e o irmão no São José, Zona Leste da cidade. Imagina uma coisa dessa. Quem vai contar essa história aí é o Vanderlei Modesto, na tela do Namira. Com a agência de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul. Apoio técnico de Vanessa Carvalho. O programa Namira está chegando aqui na Nana Cicom, que fica na fronteira do Zumbi, com o São José, Zona Leste de Manaus, onde tem policiais atuantes que não cochiram porque não dormem. E o que eu vou registrar para vocês é uma violência doméstica. Presta atenção, hein, rapaz, no serviço. O Raimundo Barbosa, aliás, Rodrigo Barbosa, de 29 anos de idade, ele conhece a cadeia toda. Ele saiu da cadeia há pouco mais de uma semana, chegou em casa, estava com um capeta no couro. Apagou as luzes, tomou o celular da irmã, quebrou o telefone, prendeu a mãe e a irmã, fechou a casa. E não, aqui não sai, daqui ninguém entra. Era o dono da razão. Só que a polícia recebeu um telefonema. Olha, aqui no São José tem um cara que está com um cão no couro. Quem é? Vamos lá ver. E não era o Raimundo? O Tânico de um dia, se tem mais detalhes a respeito dessa operação, quer dizer que o camarão estava com um capeta no couro. Positivo. Ele mantinha a mãe e a irmã sob ameaça, recebemos essa denúncia. E a viatura 6126 foi verificar essa situação e foi realmente, foi constatado essa situação aí, de que ele mantinha as duas sob ameaça. Foi feita a detenção do mesmo, sendo flagranteado no DIP. E está de volta para a cadeia? De volta para a cadeia. Agora um detalhe, esse camarada estava usando tornozeleira eletrônica, ele cortou a tornozeleira. Quando chegou aqui perguntava, cadê a tornozeleira? Está lá em casa. Estava respondendo em liberdade. Agora vai voltar para a cadeia, onde nunca deveria ter saído. As imagens de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira, diretamente da Nona Cicô. Modesto, veja só essa situação, minha gente. Veja só essa situação. Olha, até eu já estou aqui, até errando o que eu vou falar. O camarada agredia e mantia, né, em cá seria a mãe e o irmão no bairro de São José. Veja só que situação. Eu tenho o maior amor, o maior preço pela minha mãe. Nunca faria uma coisa dessa, nem com meu irmão. Agora o camarada, como bem disse, o Vanderlei Modesto estava com o capeta no couro. Só pode para fazer isso aí. Camarada, para fazer uma coisa dessa, tinha que estar endemoniado. Né, minha gente? Olha só agora a pé. Olha que camarada desse, meu amigo. Se botando ali, seu dono da verdade, seu dono da casa. Veja só, minha gente. Que situação, encerrando a sexta-feira com uma notícia dessa. Mas eu tenho certeza que você aí de casa não faz isso com a sua mãe, nem com o seu irmão. Então, olha só, quero já agradecer, porque segunda, terça, quarta, quinta, e nesta sexta você nos acompanhou, nos permitiu entrar na sua residência pela TV, que é o local mais importante aí para nós aqui, jornalistas. Então, quero mandar um abraço para a Tefé. Um grande beijo para o povo de Tefé. Um grande abraço para a Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Diga, minha diretora. Diga, diga aqui. Diga, minha diretora. Diga, minha diretora. Aqui, ó, Deus. Diga, minha diretora. Diga, minha diretora. Intervalo. Daqui a pouco tem o programa agora com a Marcela. Mas vai, gente, até segunda. Valeu, um grande abraço. É nóis! Tchau, 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 tchau.